A cada 20 minutos nasce no Brasil uma criança cardiopata. A cardiopatia, cardiopatia, abrange todas as doenças que acometem o coração. E amanhã é o dia da conscientização da cardiopatia. E pra falar com a gente sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Douglas Fernandes, que tem uma convidada lá da Sociedade Goiana de Pediatria, né Douglas? Exatamente, que é a senhora Marina de Souza, que é coordenadora do Departamento de Cardiologia da Sociedade Goiana de Pediatria e vai dar mais detalhes pra gente a respeito dessa doença que não é rara, mas que deve ser tratada ainda no útero da mãe. Não é isso mesmo? Bom dia. Na verdade, a cardiopatia congênita engloba um grupo de doenças muito grande. Não são doenças raras, né? Então a gente tem de cada 100 bebês que nascem vivos, um tem alguma malformação do coração. E essas doenças, elas precisam ser detectadas precocemente pra que elas tenham chance de tratamento. Porque sem o tratamento, elas impactam de forma muito importante na mortalidade infantil. Então é impossível a gente pensar em reduzir mortalidade infantil sem olhar pra cardiopatia congênita. E existe uma deficiência de atendimento, de atenção a esses pacientes, principalmente na rede pública no estado de Goiás. Estão chegando várias perguntas a respeito desse assunto aqui pra gente. Eu peço até que o pessoal de casa coloque o nome, porque um tá perguntando aqui pra gente. A cardiopatia pode provocar infarto? O infarto, geralmente, é uma afecção mais do adulto. Existem cardiopatias que cursam com infarto, sim. Mas na criança, as principais manifestações, elas se assemelham muito, às vezes, com doença respiratória, com desnutrição sem explicação. Então a gente tem casos graves que levam e que ameaçam a vida da criança sem necessariamente ser um infarto. Porque ele infarta mais do adulto. Bom dia, tem o taquicardia com batimentos oscilando entre 239 a 50 batimentos por período de uma hora e meia. E isso acontece até duas vezes por mês. Pode ser estresse? Qual o risco de infarto neste caso? É muito importante. Aí a gente já tá falando num grupo que são as arritmias, né? São os distúrbios do ritmo do coração. São vários os tipos de distúrbios de ritmo do coração. Então ele pode desacelerar, acelerar demais. E precisa ser avaliado. Precisa avaliar com o seu médico. É preciso fazer uma avaliação clínica e através de exames complementares pra definir exatamente isso. Por que esse coração tá descompassado, tá rítmico e qual o impacto disso na vida e qual a medida. Oi, Cláudio. Eu queria fazer uma pergunta aí pra doutora Mirna. É assim, a gente sempre fala que tem que fazer o pré-natal, tem que acompanhar a criança durante a gravidez. Durante o pré-natal, a gravidez já dá pra saber que o coraçãozinho do bebê, da criança vai ter ou tem algum problema. E como fazer pra, já logo ali no nascimento, acudir esse menino, essa criança? A gente tem duas maneiras de fazer o diagnóstico precoce, que é fundamental quando a gente fala em combate, em tratamento na cardiopatia congênita. Uma delas é no pré-natal, através da avaliação cuidadosa desse coração. Isso é feito através do ecocardiograma fetal. É um ultrassom igual aquele que a mãe faz durante a gestação, mas realizado por um cardiopediatra, um profissional com expertise pra avaliar o coração. Através desse exame a gente detecta a cardiopatia, planeja o nascimento do bebê e o tratamento quando ele precisa ser feito nos primeiros dias. E a outra maneira é após o nascimento, com o teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho é um teste simples, que a gente faz com aquele oxímetro que põe no dedinho pra ver a oxigenação. Então a gente mede a oxigenação da criança na mãozinha e no pezinho, e com isso a gente tria cardiopatias críticas que ameaçam a vida do bebê. Porque nesse grupo as crianças vão pra casa sem diagnóstico e muitas vezes morrem antes de poder, é tempo de voltar pro hospital. Então o diagnóstico precoce é fundamental. Doutora, mas todo mundo tem acesso a esses exames? Desde 2014, o teste do coraçãozinho, por exemplo, ele é obrigatório em território nacional. Mas ele não é feito de forma universal. Não é uma avaliação difícil, cara, é muito simples. E uma das bandeiras que a gente levanta nessa semana de conscientização é isso, é um método simples de triagem que funciona e ele ainda não é feito. O ecofetal já é mais difícil, ele não é disponível na rede pública. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande da conscientização mesmo, pra que ele seja feito, solicitado ainda no pré-natal. A Sirene tá perguntando o seguinte, tenho pressão alta, mesmo tomando remédio, de vez em quando ela fica alta a pressão. Sou muito ansiosa e cada vez que vou verificar a pressão, meu coração dispara de tanta ansiedade. Pode ser algum tipo, pode ser alguma coisa no coração? A pressão alta, né, ela é uma doença, uma condição multifatorial. Então é muito importante que o paciente seja avaliado nesse sentido. Então ansiedade, sedentarismo, problemas de peso, doença genética, porque tem a pressão alta que ela vem diretamente com a carga genética da pessoa. Então é importante sim fazer uma avaliação, mas uma avaliação completa. Há vários fatores pra atuar em todos eles, pra poder ter um resultado eficiente. Não basta só tomar remédio ou só trabalhar a ansiedade. É um conjunto de medidas. E com o Covid-19, o coronavírus, como é que fica a situação das pessoas que sofrem com esse mal? Eu costumo dizer o seguinte, tudo isso que a gente tá enfrentando com a Covid, né, esse medo do colapso do sistema de saúde, esse medo da falta do diagnóstico, né, a falta de teste, a falta de subnotificação de casos, na cardiologia pediátrica isso é rotina. A gente tem subnotificação de casos, a gente tem falta de diagnóstico e falta de tratamento. Nesse momento da Covid, isso fica um pouco mais exacerbado. E a criança portadora de cardiopatia, apesar que criança não tem sido, a gente tem tido no mundo, um número menor de formas graves e de óbitos em crianças. Mas um número menor não significa que não hajam mortes. E nessas crianças, nesse grupo de crianças e adolescentes que vão ao óbito, ou que têm as formas graves da Covid, a cardiopatia figura entre os fatores de risco. O José Carlos, ele diz que tem ventrílico esquerdo dilatado e não sente nenhum sintoma. Ele gostaria de saber se pode continuar a fazer exames físicos e ele já está tomando medicamento. É muito importante essa proximidade com o seu médico, o uso correto de medicação, a avaliação do coração. O coração, ele é um órgão que ele sustenta a doença de forma silenciosa durante muito tempo. Então a gente tem, às vezes, uma condição grave, um coração que está sobrecarregado, mas a pessoa muitas vezes não sente nada. A criança, o adolescente ou mesmo o adulto não tem sintoma nenhum, mas o coração vem enfrentando batalhas silenciosas e muitas vezes o primeiro sinal é o colapso desse coração. Então é muito importante a avaliação preventiva, ouvir o seu médico, usar a sua medicação para garantir a segurança. Eu queria, doutora Mina, perguntar exatamente isso. Ah, eu estou em casa, Jó Elção está em casa, Duvigo está em casa e tal. O que você tem que sentir ali para, ó, já ficar cismado e procurar o médico? Deu uma pontada. Tem muita gente que fala assim, gente, está dando uma pontada aqui no meu pé. Essa pontada tem alguma coisa a ver, não tem? O que o nosso telespectador que está em casa sentindo? Não, tenho que procurar o médico. Eu costumo dizer sempre assim, que o corpo, ele fala com a gente de várias formas. Entender essa linguagem corporal muitas vezes é difícil e o profissional da área da saúde, o médico, é o tradutor para isso. Então muitas vezes a gente precisa levar essa dúvida para o médico para que seja avaliado de forma adequada, né? Esse é o ideal. Agora, prestar atenção no sintoma. Então essa dor no peito, ela é recorrente? Ela acontece quando eu estou em repouso? Ela acontece quando eu faço alguma atividade física? Porque tem várias causas de dor no peito também. E dependendo da faixa etária, a gente vai pensar em doenças mais relacionadas ao coração ou não. Então, prestar atenção nesse sintoma. Se está acompanhado de outra queixa, então é uma pontada com uma falta de ar, é uma pontada com uma tontura. E principalmente, procurar o médico, porque ele é que vai conseguir traduzir o que o seu corpo quer dizer. Doutora Mirna, muito obrigado aqui pela participação no nosso programa. E só lembrando então que amanhã a gente comemora o dia de conscientização da cardiopatia em todo o Brasil. Isso, é nacional. Muito bem, Douglas. Valeu, muito obrigado, doutora Mirna. E é, rapaz, é ficar sempre atento, né? Ficar sempre atento e sempre ligado.